Música Vocês são estrelas do fogo cósmico sagrado Arcanjo Miguel, canalizado por Rona Escriba Sagrada, em julho de 2018 Amados Mestres, no princípio cada um de vocês foi um dos santos inocentes, uma centelha brilhante do Criador Supremo. Quando chegou a sua vez de materializar-se e despertar, vocês, de repente, estavam côncios de sua divindade como um fragmento de tudo o que é. Em seguida, surgiu uma percepção surpreendente da própria presença eu sou consciente, como um aspecto individualizado do Criador. Esse despertar de almas continuou em todos os níveis, em todas as dimensões da criação, e continua hoje, à medida que grandes seres de luz são criados para produzirem novas galáxias, sistemas solares, planetas e mundos sem fim. Nesses tempos extraordinários, em um grau ou outro, há um processo importante de transformação interna ocorrendo em cada alma da Terra. Individualmente, vocês estão passando por um processo de purificação e de limpeza, bem como de modificação e de expansão em várias áreas dos seus corpos físico, mental, emocional e etérico. Mudanças que são necessárias, se hão de integrar e manter-se sob as frequências vibratórias sempre crescentes, que estão bombardeando a Terra neste momento. Há um número cada vez maior de campos energéticos da consciência à disposição de vocês, as sementes estelares que estão despertando. Assim como a luz do Criador emana do repositório cósmico de luz, para ser utilizada pelos Elohim e construtores da forma, essa luz refinada está disponível àqueles dentre vocês, que estão sintonizados com os padrões de frequência da quarta dimensão superior e da quinta inferior, pelo menos. Cada estrela na galáxia é um nó de frequências de energia vibratória. Cada pessoa funciona como uma estrela viva, capaz de receber e transmitir padrões harmoniosos de frequência, de acordo com seu nível de consciência. Essas frequências são chamadas de canção da alma. O Universo compõe-se de uma gigantesca canção da alma celestial. Os sete chakras principais podem ser comparados a sete baterias elétricas ou sete centros de força dinâmica no interior do recipiente físico. Vocês atraem para estes sete centros de poder as qualidades específicas, atributos e virtudes dos sete raios da consciência divina, através do esplendor dos sete grandes arcanjos, que iluminam intensamente a humanidade. A medida pela qual vocês qualificam e utilizam essas energias determina a sua assinatura energética e a canção da sua alma. Seus companheiros humanos, supersensíveis e despertos, sentem sua ressonância e podem discernir se ela é benevolente ou discordante. Os maravilhosos anjos do reino débico, que jamais se cansam, concentram-se na criação da forma sob a direção dos Elohim e do seu enorme grupo de construtores da forma. Toda e qualquer pessoa teve de se submeter ao que poderia ser chamado de aprendizagem, sob a direção destes construtores mestres, de modo que vocês pudessem tornar-se competentes em moldar e criar uma grande variedade de coisas de natureza corpórea. Enquanto vocês estavam nos níveis mais elevados da luz universal, parecia ser um processo relativamente simples, moldar e criar o que desejassem manifestar. Isso porque vocês estavam funcionando no reino do pensamento puro, onde não havia distorções ou negatividade para contaminar os pensamentos senente enviados do interior da sua mente sagrada. E também porque vocês estavam atraindo a quantidade máxima da luz do Criador, disponível para vocês naquela época, nesta experiência universal. Torna-se cada vez mais difícil manter puros os pensamentos semente da manifestação em cada nível ou dimensão inferior, à medida que vocês se refratam cada vez mais em certelhas fragmentos da consciência divina. Consequentemente, é de se admirar que a humanidade tivesse que lutar durante tanto tempo para manifestar o que é necessário e desejável, enquanto estava existindo no restrito e distorcido mundo da realidade de terceira e quarta dimensões? Os anjos do reino dévico são portadores do fogo cósmico sagrado e poderiam ser chamados de seres do fogo sagrado. Eles funcionam a partir do interior do plano etérico da existência. E eles, ao lado de outros grandes seres de fogo, que vocês chamam de dragões, são os que transmitem a substância da luz metatrônica deste universo, que é constantemente irradiada do núcleo do coração de nosso Deus Pai-Mãe, para grandes unidades de armazenamento, pirâmides de luz, que estão estrategicamente colocadas em toda a vastidão dos reinos subdimensionais e dimensionais da criação. Desde os mais elevados anjos dévicos, que supervisionam as montanhas, oceanos, grandes florestas e lagos, aos minúsculos e elementais, irradiam o sustento da vida para as árvores, flores e cada lâmina de grama, esses maravilhosos seres da essência divina, sob a direção dos Elohim, fornecem os fluxos cósmicos da energia da força vital para toda faceta da criação, que não é abençoada com um átomo-semente divino individual, uma alma, e com a consciência eu sou do ser. Uma centelha da essência do Criador Supremo está em todas as coisas, da maior à menor. Vocês precisam liberar as antigas frequências restritivas, ultrapassadas, baseadas no medo, e substituí-las pelo nível adequado da consciência de Deus e das leis universais que vão ajudá-los em seu caminho atual da iluminação. Trata-se de um processo passo a passo e não pode ser apressado. É o ego que constantemente deseja mais informações, sobretudo notícias dramáticas e sensacionais, ou revelações, mesmo que na maioria das vezes não haja desejo de integrar ou fazer uso das informações. Contudo, durante esses tempos críticos de mudança e evolução aceleradas, concedeu-se uma dispensação divina para relaxar um pouco as exigências e acelerar o processo de divulgação das mais avançadas leis universais e da sabedoria cósmica, a fim de ajudar a humanidade no caminho da ascensão. Sempre foi um processo lento a aprendizagem das regras, orientações e requisitos para cada passo do caminho. As qualidades, capacidades e conhecimentos precisam ser integrados e aperfeiçoados, de modo que as verdades mais elevadas se tornem parte de quem vocês são. Quando vocês vivem suas novas verdades como uma parte natural do seu ser, a sabedoria acumulada deste conhecimento é armazenada para a utilização futura na faceta do seu eu superior e reside no plano causal da existência. Essa sabedoria se transforma em parte permanente da sua consciência, eu sou. Vocês precisam compreender que a presença eu sou é uma fonte grandiosa de luz e de sabedoria do Criador. Contudo, vocês e todos os fragmentos do seu eu superior neste universo mantêm a sabedoria e experiência que foram acumuladas durante suas muitas residências temporais e amplas experiências ao longo do tempo e do espaço. Todas as experiências positivas, sucesso e sabedorias obtidos durante todas as suas existências nesta experiência universal estão guardadas em sua mente causal. Quando sua assinatura energética atinge determinado nível de frequência, vocês automaticamente começam a conectar-se aos dons, informações e sabedoria que estão armazenados em sua mente sagrada e também na mente do seu eu superior que reside no plano causal mental. Lembrem-se, é de suma importância que vocês filtrem todas as novas informações e conhecimentos por meio da sua consciência e percepção. Muitas eras se passaram para que vocês incorporassem a energia distorcida que agora carregam. No entanto, esta é uma época de milagres e houve uma dispensação divina especial oferecida por nosso Deus Pai e Mãe, em que todo o esforço que vocês fazem para retornar à auto-mestria será ampliado e acelerado durante estes maravilhosos períodos evolutivos da ascensão. Sempre se obtém a auto-mestria pelo processo de atualização da consciência e do aumento da capacidade de integração e irradiação de mais substância da luz divina. No processo, vocês se tornarão descobridores do caminho, sinalizadores do caminho e servidores do mundo, cheios de boa vontade para todos os seres, conforme irradiam amor-luz incondicional para o mundo. Sua consciência se expandirá gradativamente para englobar toda a humanidade, a Terra, bem como o Sistema Solar, a Galáxia e o Universo. O seu foco principal não pode mais ser sobre o pequeno eu apenas. Seu objetivo derradeiro é tornar-se um cidadão galáctico e, finalmente, um ser de luz universal. A expansão da consciência redunda em meios para conectar-se às informações cada vez mais elevadas e complexas. Isso resultará na capacidade de integrar cada vez mais as virtudes, qualidades e talentos do nosso Deus Pai e Mãe. No ambiente de terceira a quarta dimensões, as emoções humanas dominam. Nos níveis superiores da quarta dimensão e nos níveis inferiores da quinta, a natureza mental e as capacidades mais refinadas são predominantes e são iluminadas intensamente pela pureza e esplendor da mente sagrada, do coração sagrado e do eu superior. Queridos, não basta ler as declarações profundas que lhes damos, tais como as apresentadas abaixo. Em vez disso, estudem-nas e memorizem-nas, porque nessas palavras de sabedoria estão fatores cruciais que vocês vão querer se basear quando estiverem aperfeiçoando a sua auto-mestria e quando forem chamados para compartilharem sua sabedoria duramente conquistada com os demais. Um mestre busca a sua verdade mais elevada para vivê-la em seguida com o melhor da sua capacidade. Um mestre é perito na manipulação da energia sempre para o bem maior. Ele ou ela existe em um vórtice de forças espirituais harmoniosas. A ascensão é a mente e a alma em expansão para sempre, passando de um estado elevado de consciência para outro. O tempo se torna maleável quando vocês saem da linha do tempo linear para as ondas vibratórias em espirais das dimensões superiores. Vocês entraram em uma era da percepção consciente. Uma consciência de um despertar para os toques do seu eu da alma é o primeiro passo para alcançar a auto-mestria. Um mestre sabe quando falar e quando ficar em silêncio. Um mestre é ponderado em sua fala. A tagarelice mental constante e a conversa fútil, sem sentido, perturbam a tranquilidade do seu campo áurico. Vocês devem buscar as frequências harmoniosas de luz e de ondas mais elevadas em todas as coisas. O conhecimento sozinho divide. A sabedoria e a consciência da alma unem. Como iniciados no caminho, vocês estão aumentando constantemente sua capacidade de luz do Criador. Quando vocês negam qualquer aspecto da sua divindade, estão negando sua totalidade divina. O universo está constantemente se reformulando e se redefinindo por intermédio dos impulsos, desejos do Criador Supremo e de nosso Deus Pai e Mãe. O desejo do Criador Supremo é experimentar a individualidade, o refratar a si mesmo, em uma série inimaginável de diversos tamanhos de centelhas da consciência. O homeniverso é repleto de fragmentos centelhas divinas que dançam, fluem, se fundem e se separam. O Criador está vivo e consciente em quaisquer desses fragmentos, não importa se são grandes ou pequenos. O espaço é uma entidade dentro de si mesmo, aguardando ser programado ou moldado em infinitas possibilidades. Pergunta Arcanjo Miguel Como sabemos se temos ou não alguns rompimentos etéricos? Em caso afirmativo, como sabemos onde eles estão localizados e como podemos curá-los? Resposta de Miguel Curar rompimentos etéricos no campo áurico é um processo que se inicia logo que vocês começam o processo de mais integração do seu eu da alma. À medida que começam a integrar a energia de frequência cada vez maior em seu veículo físico e começam o processo de equilibrar e harmonizar o seu sistema de chacra, um dos principais benefícios é que quaisquer rompimentos etéricos que vocês possam ter começarão lentamente a se cicatrizarem. Com frequência, sentirão desconforto físico nas áreas onde havia rompimentos ou tecido cicatricial etérico. Os rompimentos etéricos mais predominantes estão nas áreas dos três chacras inferiores, em toda a região do coração, plexo solar ou nas costas, entre as escápulas. Vocês podem acelerar o processo indo para a sua pirâmide pessoal. Deitem-se sobre a mesa de cristal e peçam aos seus assistentes angélicos para fazerem a varredura em seu corpo e deixá-los saber onde ou se há rompimentos etéricos em seu campo áurico. Se vocês obtiverem uma indicação de que há alguns rompimentos, peçam que eu cele esses rompimentos com a minha resplandecente espada de luz e isso será feito. Esse procedimento pode demorar um pouco. Todavia, o processo de cura começará e vai acelerar-se à medida que vocês acessarem os padrões vibratórios mais elevados de luz. introduzir mais partículas adamantinas de luz via respiração do infinito e entoar os sons vocálicos são também de grande proveito e vão ajudar a acelerar a cura harmonização do campo áurico e criar equilíbrio por todos os seus sistemas de quatro corpos inferiores. Meus valentes, não importa onde vocês morem ou em que condições estejam vivendo atualmente, há uma grande oportunidade para começarem o processo de alcançarem a automestria. Vocês são necessários urgentemente como portadores da luz e servidores do mundo. isso se aplica a cada um de vocês que está lendo esta mensagem. Eu os envolvo em um campo áurico de proteção. Eu sou sempre o seu guardião e companheiro fiel. Eu sou Arcanjo Miguel.